Nossa, pega o coração e enfia dentro. Eu preciso conhecer esse lugar. Eles vendem um pão de alho cheio de coração e queijo. Deve ser muito bom. Que gostoso. Provinha, obrigada pelos beats. Ele tá perguntando como a gente está. Oi, Provinha. Como você está, meu amor? Eu tô bem. Acabei de mijar. O que você falou? Nada. Mijou de novo. Porra, Bianca. O que mais eu posso te escorrer? É a primeira vez, ó, gente. Já parou pra pensar que eu nunca mijo durante a live?